Aprenda a sorrir, a turma do jacaré, faz alegria expor de abobó, o vovô e o netinho Todos cantam, brincam, dançam, sempre sorri, faz alegria, agora vai começar E a turma do jacaré está no Brasil É sucesso no Brasil Começando mais um programa, direto aqui da Feria da Compod, Alô São Paulo, Alô Brasil Você que vem para esse dia no programa do jacaré Né Diogo, agradecer o carinho e a audiência de todos vocês Estamos todos os dias, graças a Deus, em quarto lugar de audiência Estamos cutucando lá Já mandamos de volta para a Record Já mandamos o que estava no nosso horário de volta para a Record Já derrubou um né Rumaça Há três meses atrás a gente prometizou o bate e voltou para a Record Já derrubou o bate já Desbateu de frente com o programa do jacaré já deu ruim Agora cuidado que tem um aqui do lado, que tem uns gordinhos aqui Que está ganhando por pouquinho A novela da Globo está acabando também Já está acabando já Quero ver o que vai colocar no lugar É, que não se curte não, viu Chegando claro, pedir licença para ele estar na sua casa, no seu trabalho Onde quer que você esteja, viu Prometeu levar muita alegria, muita descontração Para quem não me conhece, muito prazer Diogo Santos e meu parceiro Jacaré, direto aqui da Feirinha da Concórdia Mostra aqui, Simônio Pessoal fazendo compra Pessoal assistindo aqui Pessoal chegando Estamos fazendo aqui, ó Programa diferente Uma abertura diferente do nosso programa Direto aqui da Feirinha da Concórdia Então você quer vir participar aqui com a gente É muito fácil, é muito simples Você liga na nossa produção no telefone 960304714 Aí ela vai te informar O dia e o horário que a gente está fazendo as gravações aqui na Feirinha E você vem aqui na Feirinha participar e brincar com a gente, né Diogo? Isso, participar do nosso show de calor Você que tem um talento escondido aí De repente você às vezes não pode nem ser bom no que você faz Mas vem brincar aqui junto com a gente Você que canta, dança, faz mágica Faz algo diferente e quer mostrar na TV Então vem aqui Ou você quer só fazer uma farra com a gente Vem também aqui brincar com a gente, né Diogo? Isso mesmo, meu parceiro E vamos começar o programa apresentando o nosso corpo de jurados Ela, linda, maravilhosa Mônica Conca Mendes, boa tarde Boa tarde, meu amigo Peraí, peraí, peraí Dia 1º de abril já passou já Para de pegar no pé dela Você me ama, né? Confessa Vem aqui, olha no meu olho Vem cá, vem cá Vem Diogo Vem aqui pra ela Eu vou olhar na bolota dos seus olhos Olha nos meus olhos Confessa pra mim, você me ama? Não Claro que você me ama Eu acho que não Eu acho que ama Não Ama, com certeza Deixa eu mandar um beijo pra loja FMG Atacado de Varejo Que me cedeu, ó Essa bluta linda Fica aqui no corredor de loja 1 Com toda essa barriguinha de fora aí, Mônica Ó, Mônica barriguinha É com toda essa barriguinha, velho Vou de cotovelo, mano Tá bom, tá bom Então, vai Quem quiser me seguir nas redes sociais é Mônica com K Mendes Meu Instagram é arroba cantora Mônica com K Essa é a Mônica com K Meu amigo Gregory Gregory, boa tarde, Gregory Boa tarde É isso aí, ó Você que tem esse talento Vem participar aqui também do programa do Jacaré E mais um programa, tudo de bom, viu Vamos ver quem é o próximo calouro hoje aqui no programa Ô, Gregory, fala um pouquinho mais do seu programa Você tá com um programa lá Ah, é verdade Continua aí também Todas as sextas-feiras na Demais TV Só lá acessar tem o site também Que é o www.demaistv.com.br Qual que é o dia? Toda sexta-feira das 14h às 15h Quero ver quando você vai convidar a gente pra instalar Já está pronto o convite nos próximos programas Só não chegou ainda, né Pronto, tá O convite só não chegou pra gente O convite tá aí Não foi, Mônica? A Mônica já foi O Dom Russo já foi Aguarde, nos próximos Valeu, Gregor Ó, e lembrando que Quero mandar um beijo pra todo mundo do Grande ABC Que assiste bacana o programa E quando eu ando aí pela rua Todo mundo fala de mim lá, então Um grande abraço pra todo mundo do Grande ABC Valeu, galera da ABC Mas o seu programa passa aqui em São Paulo ou só no Nordeste? É aqui em São Paulo Ah, tá, obrigado Viu, Fumacinha? Você tá bem? Eu tava quietinho, eu ando meu bordão agora É, tá bom Ai, meu Deus Nossa Senhora Boa tarde, Bela Tudo bem com você? Boa tarde, boa tarde, Brasil Boa tarde, meus amigos Eu gostaria de ir aqui Dentro da Feria da Concórdia Nossa casa aqui Fazer um convite pro Gregory Tem um negócio bom Que a gente gostaria que você administrasse pra gente Um evento que a gente vai fazer logo logo A gente vai anunciar no programa E desde já É que tão pedindo pra fazer silêncio Mas já me passaram aqui Antes da gravação Um evento que vai ser maravilhoso Gostaria que você tomasse de conta pra gente Oi Isso aí, vamos fazer o seguinte Eu não posso falar Mas depois vocês vão ficar sabendo Gostaria de agradecer a todos vocês Não, eu nem entendi O Gregory vai tomar conta do evento? É assim, é um evento que a gente quer fazer Que a gente já viu Isso aí, e a gente? Eu não era pra falar Mas é pra falar agora Eu vou falar É um desfile que a gente quer fazer Com o pessoal da Feria da Concórdia E o Gregory vai ser o nosso responsável Não, isso daí Isso daí é com o Gregory Isso daí é com o Gregory O Gregory que trabalha Esse tipo de material Esse negócio aí A gente já foi convidado pelo Gregory Foi um evento dele Que a gente teve lá Não foi o Gregory Muito obrigado Pelo convite E foi maravilhoso E o Gregory vai tomar de conta Das nossas meninas Das nossas roupas Tudo que foi Tudo da Feria da Concórdia Tá certo? Obrigado a todos vocês Fiquem ligadinho no programa Que tem mais novidade Esse é o Gregory Lembrando que é o seguinte Pra quem não sabe O programa do Jacaré Esse mês recebeu O prêmio Vamos estar concorrendo Vamos concorrendo Não recebemos ainda Vamos estar concorrendo Ao prêmio Homem do Ano Homem do Ano Revelação Programa de Televisão Programa de Televisão Programa do Jacaré Então a gente fica muito agradecido Agradecer a Como que é o nome? O Gregory Esqueci Boas Boas Delas Boas Delas Vilas Boas Delas Vilas Boas Muito obrigado pelo convite Vamos falar recebendo Na próxima semana E torçam pela gente Vai votando pela gente Quem sabe de repente A gente não pode ganhar Esse troféu Homens do Ano Com o programa Revelação Que é o programa do Jacaré Ganhou o que? Vocês ganharam o que? O programa do Jacaré ganhou o que? Não ganhou Estamos concorrendo Concorrendo a revelação Homens do Ano Até que a minha parte Já querem dinheiro Dinheiro Faz graça E vamos começar o programa Naquele fim O que a gente tem agora? Agora vamos pro quadro Que mais revela artista Em todo o Brasil Que é o nosso quadro Show Show de Calouro Agora funcionou Agora funcionou Tá fiada moleque Tá fiada Tá ficando bom E quem tá vindo aí? Quem tá vindo aqui agora? É o nosso brother Tucano Tucano? É o Tucano Vem pra cá Tucano Vem pra cá Tucano Vem pro microfone aí Tucano Tudo bem Tucano? Então fala aqui perto Boa tarde gente E aí Boa tarde Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Complementou ele? Complementou ele? Complementou ele de novo? Complementou ele de novo? Complementou a moça ali? E aí Não sol da nada Não abraça não E aí Coitado com o seu nariz aí Tire o seu nariz Tire o seu nariz Tire o meu Você também é grande Viu? Tire o seu nariz Seu nariz É um cotovelo Ah eu acho que eu não Não deu pra entender direito Né? Tocano Agora entendi Tucano Entendi o teu Tocano Tocano Você vai cantar o que? Meu amigo Eu vou cantar Muriçoca Muriçoca! Pera aí, antes disso você é de onde? Onde você mora? Fala o microfone Você mora aonde? Aqui na Boca? Na Boca Você mora aqui perto? Você morava aqui na ponte Aqui do lado Antes de você se apresentar, que a gente não sabe o seu futuro Você quer mandar um abraço pra alguém? É muito promissor Eu quero mandar um abraço pra todo mundo assistindo a gente aqui Beleza, então vamos de Muriçoca Vamos de Muriçoca, vai representar Vai ter que representar Se você ganhar, vai ganhar o prêmio da Feria da Concórdia Se você não ganhar, infelizmente você não vai ganhar nada Você não vai ganhar nada? Infelizmente você não vai fazer nada Não dá nada, então seja bom pra pelo menos você ganhar alguma coisa Você não tem nada a perder, tá vendo? O máximo que acontece é que você não ganhar nada e fazer nada Tá pronta a música aí da Muriçoca? Põe a música da Muriçoca aí do Tucano As bailarinas Tucano Com bailarinas A Muriçoca mata na narigada Vai lá Tucano Vai gente Calma aí, ele tá no ritmo, calma aí Dança Tucano, dança Vai Da Muriçoca Da Muriçoca Soca Soca Sabo e soca, 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 soca Sabo e soca, 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 soca Pica, 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 pica Soca, 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 soca É a Muriçoca Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Chega, pelo amor de Deus Realmente você cantou a Muriçoca, porque você só cantou a Muriçoca Só a Muriçoca, só a Muriçoca Eu achei não, eu não gostei muito não Afinal, a Muriçoca soca ou a Muriçoca pica? Ah, isso daí já vem comigo Ou você cheira Mas deixa eu perguntar Ou você dá uma narigada na Muriçoca Se você tirar a frase Muriçoca, como ficaria a frase? Sem comentários Meu Deus Você entendeu? Ó Eu achei mais ou menos Ó, tem um corpo de jurados ali Eles que vão decidir seu futuro agora, meu irmão Eu gostei, eu gostei Você gostou? Galera, gostou? Gostou da Muriçoca? Gostou da Muriçoca? Gostou da Muriçoca? Gostou da Muriçoca? Gostou? Gostou? Só duas pessoas Só o pessoal aqui de trás O pai e a mãe dele que tá ali esperando Só o pai e a mãe dele que tá ali atrás Só o pai e a mãe dele E os dois tão lá presos Vamos lá Mônica Mendes Tava lá preso Mas vai o seguinte Claro que se perder tem que ter alguma coisa de ruim pra você Tem que ter alguma coisa que você vai ter que fazer Então se você perder você vai ganhar um CD da Mônica E vai ter que ouvir inteiro E vai ter que ouvir inteiro E vai ter que ouvir inteiro Vai ter que ouvir inteiro Isso aqui pra mim é um privilégio Entendeu? Só pra você, meu irmão Tem que ter alguma coisa Mostra aqui, segundo Não é só coisa boa no programa Se ele ganhar ele vai ganhar o prêmio da feirinha que é uma camiseta Mas se ele perder aí você ganha o CD Tá no lucro Aí você vai ter que escutar, velho Você vai adorar o meu CD Você tem certeza? Já adorei a Morena só de olhar pra ela É CD da Mônica é o mais vendido no Brasil É, mais ou menos Até ele tá rindo Mônica, o que você achou Mônica? Bom, depois da gravação nós vamos conversar Eu e você e o Diogo, tá bom? Tá vendo? Ê Diogo Vai ter a Muriçoca vai socar E se você conversar com nós a Muriçoca pica O que você achou Mônica? Para esse papo de Muriçoca Você sabe que você não cantou, né meu amigo? É Você se perdeu na música Se envolvou com as meninas bonitas Se envolvou com a Mari, com a Elayne Se defende E tem que ensaiar mais Não, não tem problema Pela sua animação, pelo seu carisma Eu vou te aprovar pelo carisma Obrigado 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 Eu tenho um ponto aí no ouvido pra ele entender a letra, porque não saiu só o refrão. Ele falou que só ia cantar a muriçoca. Ele realmente só cantou a parte da muriçoca. Só ficou na muriçoca. Você conhece a muriçoca, Greg? Aqui de São Paulo? Não adianta. Peraí, peraí. Por quê? Aqui da ferinha. Qual muriçoca você conhece, Greg? Aqui da ferinha? Você conhece tanta muriçoca assim, Greg? É, a gente viaja o Brasil todo. Você vai conhecendo tudo por aí. Entendi. É isso aí. Mas hoje não, viu? Hoje não, viu? Essa muriçoca aqui. Tá bom, muito obrigado. Tá mais animado. Ó, tá empatado. Você tá na mão daquele gordinho ali. Ei, sou seu amigo, hein? Menino, eu não faço tua resposta no anão. Tu é doido. É o jurado mais gordo e mais chato. Não é não, cara. O cara não é gordo, não. Imagina. Tem dois banquinhos ali pra ele sentar ali. Velho, eu vou até embora, velho. Meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você. O que você achou, Bel? Que hora que vai começar a cantar? Ele cantou, meu. Porque meu filho, ele tava só dançando. Ele divertiu todo mundo. Todo mundo gostou. É o rapaz, é ou não é? Ah, o pessoal lá. Meu filho não é pra trás não, que esse pessoal tá com ele. Olha pro lado de cá, que o pessoal tá com ele. Ei, gente, foi bom ou não foi? Aê, o pessoal... Meu Deus, o pessoal tá contando. Tá em construção aqui. A rua, o pessoal tá com vontade de jogar tijolo na cara dele. Meu filho, faz um favor pra mim. O quê? Vai trabalhar de puxador mesmo, que é a melhor cor. Não dá pra cantar não. Não ganhei, não gostei não. Não gostei. Não gostou? Não gostou? Tá reprovado, Tucano! Aê! A gente tentou, viu, Tucano? Tucano, você vai levar o meu CD pra casa e vai dançar bastante. Sim, eu vou levar o seu CD, se for bom eu compro outro. Se não for ruim, se não for ruim, se não for ruim, se não for ruim, quer mandar um abraço pra alguém, Tucano? Manda um abraço aí, pessoal. Essa morena linda. Essa morena linda, mostra a morena. Meus amigos que estão assistindo. Sai atrás da noite. Os meus amigos estão assistindo. E o meu patrão que deve estar me escutando ali na frente. Tá doido pra ganhar um aumento também, né? Esse é o Tucano, bate pra lá. Valeu, Tucano. Valeu, Tucano. Vamos lá pro estúdio? Vamos, a gente vai pra um break e a gente volta já já direto dos estúdios aí no Butantan. Esse é o programa do Jaco.